Então, a gente estava falando ontem, a gente começou a falar das funções, né? Não sei se você se lembra, a gente falou do domínio, do contradomínio, da imagem. O domínio é o A, certo? O contradomínio é o B. E a imagem são os números que o A está ligando os números de B. Isso, exatamente isso. Basicamente isso. Perfeito. E aí a gente viu que quando a gente tem essa ligação entre os elementos de A e os elementos da imagem, eles têm uma lei de formação. Então, para eles poderem se ligar, você precisa ter uma lei de formação, que pode ser qualquer uma. Então, a gente já viu diversas leis de formações. E aí aqui no livro ele dá essa, por exemplo, dois FI. Não tem um A. A outra letra que pode ser também é o F, né? Ele pode dar F de X, né? Pode ser qualquer nome. F de X, H de X, W de X. É que eu lembro que eu fiz uma conta que era F de F, aí abria parênteses. F de X, fecha parênteses. Aí você tem que fazer primeiro o F de X, depois... Isso, exatamente. A gente vai ver isso daí também. Não é tão difícil. É fácil. É uma de cada vez. É. Ok. Então, a gente viu aí que tem suas leis de formação. Então, análise de um gráfico. Então, quando a gente está falando de uma função, a gente está falando também de um gráfico. A gente pode estar fazendo um gráfico, desenhando um gráfico. E aí a gente tem algumas coisas, alguns elementos importantes para a gente saber sobre esse gráfico. Ok? Então, o crescimento é um decrescimento. Então, um gráfico pode estar sendo crescente ou decrescente. Tá? E aí, como que a gente tem? Por exemplo, um gráfico decente, você tem o quê? Se você tem um X1 e você tem um F de X1, né? Se você tem um X aqui, você tem um correspondente aqui em Y. Se você tem um X2, que é maior que esse X1, o F de X2 também vai ser maior. É isso que determina um gráfico crescente. Se você tem um numerozinho lá. Se você tem um X igual a 1. Se você tem um F de X1, né? Você tem um F de 1. Se é um gráfico crescente, se você tiver o F de X2, que for 2. Se você tem um X2 que vai ser o 2, por exemplo. O F de X2 tem que ser maior do que o F de X1. Então, é isso que ele tá falando. Deixa eu ver se eu não tem aqui, né? Aqui, ó. Se você tem, então, um X1, que ele é menor que um X2. O F de X2, o F de X1 tem que ser menor que o F de X2. Ok? É isso que é um gráfico crescente, tá? Então, se você tem um número, por exemplo, lá. O 1 e o 2. E aí você tem o F de X1. Ou o F de 1, né? Aqui no caso. O F de 2, pra ele ser crescente, esse F de 2 que vai aparecer aqui desse lado, tem que ser maior do que o F de 1. Porque o 2 é maior também. Então, ele tem que estar, tipo, mais pra cima. Você colocou o sinal de menos e ali tá sinal de mais? Ah, porque aqui ele fez ao contrário. É que eu gosto desse, escrito dessa forma aqui. Ele fez ao contrário. F de X2 e F de X1. Aqui eu coloquei F de X1 e F de X2. Mas é bom. É que eu não sei porque ele escreveu assim. Eu não gosto desse jeito. Eu gosto quando fala do menor. Então, esse que a gente tem como um gráfico crescente, tá? Então, se você tem um número lá, X, que você tem ali no nosso, um dos nossos eixos. Se você tem um número que é maior, o seu F de X2 vai ter que ser maior também. E o decrescente, ele fica na parte de... Ah, tá. Decrescente, o que quer dizer? Se você tem um X1 e aí o F de X1. Olha que ele tá aqui, tá vendo? O F de X1. Se você tem um X2, que é maior, se é decrescente, o F de X2 tem que ser menor. Então, ele diminui. O valor de F de X2 diminui. Então, o X1 é maior e depois diminui por X2. Então, o gráfico tá decrescendo. Ah, entendi. E quando tem, a gente também pode ter aquela função constante, né? Que ela não é nem crescente, nem decrescente. Então, por exemplo, se você tem... Uma função que ela é assim, ó. Vou pegar uma outra coisa. Retinha. Ela é a função constante. Do mesmo jeito se ela for em pé? Sim. Porque daí ela tá no eixo do Y. E faz assim? É. Sim. É que geralmente, quando a gente tá falando de função, a gente geralmente vê os gráficos com Y aqui e X aqui. Se fosse com esse amarelo, era o contrário. Então, geralmente não vê. A gente só, quando a gente tá falando de função, a gente vê... Peraí que tá amarelo. A gente vê... Esse gráfico aqui como gráfico de função. Beleza. Aqui, ó. Seu desenho, mas tava aqui. Máximo e mínimo. Então, quando a gente tem os nossos gráficos, podem aparecer os nossos máximos e mínimos. O que eles são? Eles são os valores maiores possíveis de um F de K. Então, por exemplo, aqui o nosso máximo. Nosso máximo dessa nossa função é qual que é o maior valor possível de F de K. Então, aqui, por exemplo, esse picozinho é o máximo. Ok? Esse valor máximo aí. E o nosso mínimo é o menorzinho valor. O menor valor possível aí representado na nossa função. Ok? Aqui é um sinal. Então, quando a gente tem a nossa raiz, não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem a nossa raiz, ela intersepe aqui no nosso eixo X. Quando a gente tem uma raiz, a gente pode falar que da raiz pra cima, a gente tem um sinal positivo. E da raiz pra baixo, é o sinal negativo. Por quê? Porque, olha aqui. Da raiz, a raiz aqui é o A, tá? Que é aquilo que tá indo a gente ver na X. Tá vendo que esse gráfico azul aqui, esse de cima, todos os valores... É positivo. Isso, exatamente. Porque, olha, ele está desse lado aqui do nosso eixo. Ele tá pra cima, né? Isso. E aqui... É negativo. Porque aqui, olha, de zero pra negativo. Ok? Uhum. E ali embaixo, ali nesse daqui, é porque o número é maior. Ou não? Onde? No máximo, ele é o pico porque é o número maior que tá intersectando. Ah, aqui, você tá falando? Esse aqui, por exemplo? É, se, tipo assim, vai. Eu entendi o que é máximo, que máximo é o que é o número maior que tá intersectando lá. E o mínimo é o número menorzinho. Aí, tipo, se não tivesse essa parte de baixo, só tivesse essa linha. Ele seria... Isso. Ele seria máximo e mínimo? Isso. Aí teria o máximo e o mínimo. Tá? Aqui... Mas tem exercício que é assim? Tipo, lhe dá o... Eu já vi, mas eu acho que eu vi mais na faculdade. Porque a gente fala bastante de máximo e mínimo na faculdade. No vestibular, eu não me lembro. Talvez fale, olha, nesse gráfico eu tenho o máximo, tenho o mínimo. Mas eu não lembro exatamente. Enfim, eu prefiro te falar, é um exercício que eu lembro ter feito de cara, assim. Mas pode aparecer. Então, o nosso máximo, veja que aqui, o nosso f de k, que é o nosso máximo aqui, ó. Falando que o nosso máximo é esse aqui. O f de k é o maior. Então, todos os outros f de x vão ser menores. Tá? E a mesma coisa aqui, só que é o contrário para o nosso mínimo. Então, é por exemplo... Menor. Todos os outros são... Sim. É por exemplo... Ah, eu vou fazer... Vou dar um exemplo. O f de k é 5 e o k é 2, por exemplo. Aí, ele é máximo. Isso. Ó, vou trocar por valores que você acabou de falar. Então, finge que o nosso f de k aqui deu 5 e o nosso k é 2. Se você pegar um outro número aqui, por exemplo, 3. Se você pegar o 3. O que isso quer dizer? Como o f de k ali, que é o f de 2, o f de 2 é o máximo. Então, quer dizer que o f de 3, ele vai ter que ser necessariamente menor que o 5. Então, vai ser tipo 4. 4. Aí, aí já é o mínimo. Isso. O máximo... Não. O máximo, ele não muda. Ah, tá. O mínimo é o menor de todos. Tá vendo que... Então, seria tipo, por exemplo, 1 e 1. Aqui, nesse daqui... Ou 1 e 2, por exemplo. Aqui, você tá falando nesse gráfico aqui. Sim. Isso. Seria, por exemplo, esse pontinho aqui, que eu não sei exatamente qual que é. Mas pode ser... 1 e 2 ou 1. É. 1 e 3, por exemplo. Isso. Porque ele é o menor de todos. Tá vendo que ele é o menor de todos. O 4 não é o menor de todos e não é o maior de todos. Porque a gente tem o 5 e a gente tem esses outros valores aqui embaixo também. Isso seria a mesma... Tipo assim, se eu tivesse os negativos, por exemplo. Porque eu vi que os negativos ali, que tá mostrando na figura 11, o negativo, ele sempre vai ser essa curvinha... É, essa curvinha esquisita. Essa aqui é assim... Esses gráficos não são todos os gráficos, tá? Eles são um exemplo. Então, essa é a figura 11, é um exemplo de um gráfico. Então, a gente pode ter, por exemplo, ó... Esse gráfico aqui, que é um gráfico... Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Ah, verdade. Ok? Então, tá vendo que o nosso mínimo aqui, ó... É esse ponto que estiver aqui no... Aqui, ó... Por último. Essa é a carinha feliz e tem a carinha triste, que é os números negativos. Isso. Então, tá vendo que é só um exemplo. Pode ser um tipo de gráfico completamente diferente. Tá? Beleza? Alguma outra dúvida? Não. Já falei demais, já. Função definida por mais uma sentença. Então, a gente viu aqui, ó... Aqui, que tem uma lei de formação que foi só uma, tá? G de x é 2x. E aí, você resolve para todos os valores possíveis. Aqui, a gente vai ver que podem existir mais de uma lei de formação. Então, por exemplo, aqui, ó... O nosso y, ele é o quê? Ele é 5x mais 25, se x for menor do que 4, ele é essa expressãozinha aqui. Se for entre menos 4 e 6, e se for maior que 6, é x menos 8. Então, quando a gente está falando aí de uma função, a gente pode ter mais de uma lei de formação, ok? Então, por exemplo, se a gente tem f de x, a gente pode falar que ele é o quê? Para os positivos, então, para menor que 0, para x menor que 0, a gente pode falar que vai ser do estilo x, ok? E se for menor que 0, quer dizer, maior ou igual a 0, a gente vai falar que é constante. Vai ser a constante 0, ok? E aí, no nosso gráfico, a gente vai ter um gráfico diferentão. Então, para menor, a gente vai ter que olhar primeiro lá. Para menor que 0, é do tipo x. Do tipo x, então, a gente tem aqui. Esse gráfico aqui. Se for maior que 0, é a constante 0, ou seja, todos os valores de y vão ter que ser 0. Então, vai ser aqui, ó. Vai ser a constante no 0, ok? Então, é isso que ele está falando. Existem formas de você fazer, escrever uma função com mais de uma lei de formação. Então, você dá intervalos. Entre um valor e outro, tem uma funçãozinha. Entre um valor e outro, tem uma outra. Entre um valor e outro, tem uma outra. Por exemplo, aqui, ele tem três diferentes. Então, menor que menos 4, entre menos 4 e 6 e maior que 6. Então, está vendo aqui, ó. Aqui, a gente tem essa função. E ela é esse gráfico aqui. Essa parte aqui, ó. Ok? Essa segunda aqui, ó. Entre menos 4. Então, aqui, ó. Entre... 3, 1, 2, 3... Entre menos 4 e 6. É essa daqui, ó. Tá vendo? É essa daqui, ó. Entre... Maior que 4, né? Que é essa daqui. Ele desenha aqui, ó. Maior que 6. Maior que 6. É esse pedaço aqui, ó. Ok? Então, é isso que ele está falando. Existem funções que elas vão te dar diversas leis de formação. E aí, você precisa dar uma olhada. Você faz por partes dela. Ok? Aqui, ele dá um outro exemplo. Por exemplo, aqui, se você tiver uma outra lei de formação. Aqui, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira é menor ou igual a 2. A outra, entre 2 e 5. E a outra, se for maior que 5. E aí, a gente tem aí da mesma forma. Aqui, ó. Se for maior ou igual a 2. Entre 2, menor que 5. Aqui, ó. Essa é a parte da nossa primeira lei de formação. A da segunda, é essa daqui. Ok? E a da nossa terceira, é essa daqui. Uhum. Ok? Representação gráfica. Isso aqui a gente já viu até esse ano, né? Que foi as... Você até fez o comecinho lá daquele trabalho, lembra? No primeiro brunete. Uhum. Então, a gente só vai relembrar aqui. Então, as representações gráficas, a gente pode representar elas graficamente no plano cartesiano. Que foi descoberto pelo René Descartes. Por isso que se chama plano cartesiano. E a gente tem o quê? A gente tem os nossos eixos X e o nosso eixo Y. Ok? E a gente tem os quadrantes. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Lembrando que aqui no quadrante 1, os dois são positivos. As duas coordenadas são positivas. No quadrante 2, o X daqui é negativo e o Y é positivo. No terceiro, os dois são negativos. No quarto, um positivo e outro negativo. Exatamente. E o que a gente vai ter? X vai ser sempre aqui no nosso eixo das abscissas. E no nosso eixo das coordenadas, a gente vai ter o Y ou F de X. Tá? Lembrando que isso aqui nas nossas funções é igual ao F de X. Ok? Então, beleza. E aqui ele deu um exemplo de como plotar alguns pontos, né? Acho que você se lembra, a gente fez bastante exercício dele. Desse tipo, a gente tem aí. Se você quer colocar um ponto que é coordenadas 3 e 2, vai ser no X, vai pegar o ponto 3. No Y, no ponto 2. E vai encontrar aí o nosso ponto dado essas coordenadas. Ok? Isso a gente já viu diversas vezes. Isso aqui a gente também já viu, tá? É tudo revisão do que a gente já viu. Tem algumas coisas que a gente vai ver que falam em polinômios. Aí você vai ver que a gente já viu. A gente viu também quando a gente falou de equações, quando a gente estava falando da geometria. Então, é um remember, tá? Então, lembrando. Então, aqui. Função polinomial na variável X. Então, a gente viu que a gente pode ter funções, como a gente estava vendo. A gente viu que a gente podia ter polinômios, né? Que são do tipo, por exemplo, 2X ou 2X... 2X a... Ou 2X a quarta, tanto. Isso, mais 1, X a quarta. Então, o que ele está falando? Que toda função, ela pode ser definida por essa expressão. Então, pode ser só essa parte do termo independente, pode ser com essas duas, pode ser com 3, pode ser só com algumas. Mas, no geral, quando a gente está falando de funções, todas elas podem ser escritas dessa forma aqui. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2X a quarta, mais 2X. Qual que é a nossa lei de formação utilizando isso daqui? Então, F de X, né? Ela é isso aqui, claro. F de X, ela é isso. Mas, se a gente fosse escrever dessa forma aí, seria 2X a quarta, que é o maior. Aí, o do X a 3, que não aparece, 0X... 0... Do X ao quadrado, que também não aparece. 0 vezes X ao quadrado, mais 2X. Isso, mais 0. Então, está vendo que ela também pode ser escrita dessa forma aqui, né? Ou também pode ser do teorema do resto. Isso, o teorema do resto, ele é uma outra coisa. É quando você está falando de divisão, de polinômios. Nesse daqui, a gente não vai falar sobre isso. Esse é só a função mesmo e os gráficos. Não tem divisão com isso. Aqui, o problema do resto é quando a gente fazia divisão. Mas, aqui, não precisa. Ok? Então, quando a gente está falando aí de uma expressão, de uma função, a gente pode ter essa lei de formação. As raízes. Uma função também tem raízes. Ok? A raiz, para lembrar, é o quê? É quando a gente tem um F, a gente tem um A, um valor de A. E o F de A é igual a 0. Ok? Ou seja, no nosso caso, quando a gente está falando de função, se a gente está falando do gráfico, por exemplo, é quando F de um valor é igual a 0. Ou seja, quando o Y é 0. Então, é quando o nosso gráfico, ele intersecta aqui, o nosso eixo X. Ok? Então, quais são aqui os nossos, as nossas raízes? É quando intersecta aqui, ó, o eixo X. Então, aqui, aqui, bate no eixo X. Então, é uma raiz, uma raiz, uma raiz. Ok? Então, para esses quatro valores, nós temos F de A igual a 0. Ou seja, esses quatro valores aqui, são raízes. É assim que a gente encontra no gráfico uma raiz. E quando não for no gráfico, é quando F de um valor for igual a 0. Então, se você pegar a sua F de X, que é, por exemplo, 4X mais 1. Para ser uma raiz, a gente tem que ter o quê? Esse F de A aqui tem que ser igual a 0. Ok? Quando for 0, quando isso daqui zerar, a gente tem a nossa raiz. Ok? Ok. Aqui ele fala umas outras coisas. Então, quantas raízes existem num polinômio de N grau? Então, se você tem... Deixa eu ver. Cadê aqui onde ela fala? Aqui, ó. No caso das funções polinômiais, a quantidade de raízes depende do grau da função. Então, se a gente tem uma função X à terceira mais X à segunda mais 1, quantas raízes a gente vai ter? A gente vai olhar para o termo que tem o maior grau. Então, aqui, ó. X à terceira tem o maior grau. E a quantidade de raízes vai ser 3. Ok? Porque é o maior expoente aqui. Ok? Uhum. Se fosse X ao quadrado, o número de raízes ia ser 2. E assim por diante. Todas mil maravilhas. Mil maravilhas. Tudo que a gente já viu. Aqui é a função composta, que foi aquilo que eu estava falando, né? Que tinha um F de X, um F de F de X, ou um G de G de X. Então, o que que é? É o FOG, o GOF, o FOF, o GOG, e assim sucessivamente. Nunca esqueci. Exatamente. Então, o que que a gente tem? É quando a gente tem duas funções, ok? A função F, que vai de A em B, e uma função G, que vai de B em C. Então, veja aqui. A imagem aqui, ó. O contradomínio de F é o B. O domínio da G. Tá vendo? Vai de A, que é o domínio, até o contradomínio B. E aqui vai do domínio B até o contradomínio C. Essa função, a gente pode fazer a composta, ok? E é a GOF, por exemplo. Aqui você falou que vai de A em F. Então, ela vai aqui, de A, do domínio de F, até o contradomínio de G. Ok? Então, é tipo assim, quando é o A, o A vai em dois, por exemplo. Vai no C e no B, por exemplo. Ó, quando a gente tá falando de função, a gente nunca tem um elemento do domínio que vai em dois, tá? A gente sempre tem um elemento do domínio que vai em um, tá? O que a gente tem nesse caso? A gente tem que, no F, a gente vai ter um A que vai pro B. Quando a gente tem um G, a gente tem um B que vai pro C. O que que é esse GOF aí? O GOF, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o seu A vá para o C direto. Tem que ter que fazer essa coisa aqui entre os Bs. Ok? O que que é o GOF? Ele faz com que você pegue um elemento ali de A e pule pro C, tá? Não é um elemento que vai de A pra B e de A pra C. Ele vai direto pro C. Ok? E aí, como que a gente faz? Como que a gente resolve? Por exemplo, aqui, ó. GOF de X. A gente, quando a gente tem o GOF aí de X, a gente tem o quê? Que é um G de um F de X. F de X. Aí você resolve primeiro o F de X e depois o G de X. Exatamente. Ok? E com conta também é a mesma coisa. Exatamente. Tipo, por exemplo, GOF de 2X menos 2, por exemplo. Ok. Vamos... Isso. O GOF de X, por exemplo. Se a gente tivesse que F de X é 2X É 2X mais 2, por exemplo. Eu vou colocar IG de X vai ser vai ser X mais 2. Ok? O GOF lá de X você tem que fazer G de F de X. Ok? Se a gente quisesse aí que X fosse igual a 0, por exemplo. a gente vai ter G de F de 0 vai ser igual a quê? Faz primeiro o F de 0 aqui. Sim. Então vai ficar 2 vezes 0. 2 vezes 0. Exatamente. Dá. 0. G de 0. G de 0 é o T trocar aqui por 0. Sim. Então a resposta seria 2. Ok? Então não é A. Então funciona, a gente fez. É assim que faz a conta. Tá? Já ouviu o que fez primeiro aqui com F de X e depois com a de G de X. Uhum. Eu lembrei desse GOF porque uma vez o professor falou pra mim gravar. Ficar falando. Então é isso aí. Não sei se você aprendeu isso na faculdade. Eu aprendi no ensino básico. Eu lembro que eu vi primeiro no ensino básico. Eu não lembro qual ano. Mas a gente viu também isso na faculdade. Matemática. A gente vê bastante. É bem interessante. É que isso é mais fácil pra você lembrar. Sim. É bem legal. Eu acho super interessante. Então aqui, ó. A gente tem uma representação aqui pelo diagrama de Venn. Então a gente tem aqui, ó. O A, né? Que é o A. Domínio. O B e o C. Ok? Veja aqui. A gente pode ter um X aqui em A que vai pra pra cá pro B que é o F de X. E a gente tem aí um F de X que pode ir pra um G de X. Ok? Ou quando a gente faz o nosso GOF tá vendo que o nosso GOF lá? Tá aqui, ó. O GOF. A gente vai direto do X pro G de X. Ele vai direto aí pro C. De lá pro C. Se você faz o F de X você vem aqui e faz esse. Sim. Se você faz o G de X você vem daqui e vem pra cá. Aí se você faz o dos dois você vai direto. Aí vai direto. Eu não sei como esqueci como que faz é que me confunde esses negócio mas enfim. O diagrama de 20? É. Eu faço eu consigo fazer a conta mas o diagrama às vezes me confunde. Quando tem 3 assim quando tem 2 é mais sossegado. Mas é mais comum ter o de 2 mesmo. O de 3 é mais pra você ter uma visualização aqui. Aqui alguns cuidados pra você garantir a existência dessa função composta. Ela não existe pra qualquer um. Pra qualquer G e F. O que precisa acontecer? O contradomínio de F precisa ser igual ao domínio de G. Então tá vendo aqui que o B tem que ser igual. Então o domínio do contradomínio de F que é o B precisa ser igual ao domínio de G que também é o B. Pra funcionar precisa disso acontecer. Ok? E uma função composta de 3 ou mais a gente usa o parênteses. Então a gente viu que pode ter o gofe pode ter o gofe mas a gente pode ter mais uma composta. Então por exemplo se a gente tiver gofe e aí com um H com uma outra pode acontecer. Ah verdade eu lembrei. Que você pode ter tipo gofe aí fog tudo no mesmo mesma conta. Aí é a mesma coisa só fazer o que tá no parênteses resolve aqui como você faria normalmente o nosso nosso gofe aí e aí a resposta você faria composta com um H. Ok? É da mesma forma só pra você saber que existe e que você representa com parênteses. Ok? Uhum. A função inversa. O que que a gente tem? Antes da gente falar da função inversa a gente precisa falar sobre sobrejetora injetora e bijetora. você já deve ter visto várias vezes. Eu lembro. Vamos dar uma relembrada aí. Mais ou menos. Considere a função F que vai de um domínio A pra um contradomínio B. Ok? A gente tem um F de A que vai de A em B. O que que é sobrejetora? Ah verdade. Quer dizer que a imagem ela é igual ao seu contradomínio. Então todos os elementos do B do contradomínio são imagens. Ok? Pertencem ao grupo imagem. Isso que é sobrejetora. Ou se você falar sobrejetora quando eu estava no médio minha professora falava assim imagina que você está em uma quadrilha. A são as meninas e B são os meninos. Sobrejetora quer dizer que o que? Todos os meninos dançaram em algum momento. Não sobrou nenhum menino. Ok? Essa menina dançou com ele. Essa menina também dançou com ele. E essa menina dançou com esse outro. Veja que todos os meninos dançaram com alguém. Nesse caso tanto faz a quantidade de números que tem em B? Tanto faz. Podia ter então nunca seria na verdade maior que A. Então a gente poderia ter por exemplo aqui. Três. Três e três. Três e três. Exatamente. Podia ser três e três. E B três. Aí seria sobrejetora porque todos os números de A estão ligados no número de B. Isso. Todos os Bs estão ligados com alguém. Então seria sobrejetora. É. Nesse caso que você falou é uma coisa até interessante porque ela é uma coisa mais. Mas ó, sobrejetora é isso. Não sobra ninguém sozinho no B. Ok? Uhum. Aí a gente tem a nossa injetora. O que que é injetora? É quando todas as meninas então todos é uma vez com um e outra vez com o outro de A. Pode ser e pode não ser. Não é isso. Sobrejetora é quando todos os elementos de B estão ligados com alguém. Pode ser que seja assim que nem você tinha falado. Não precisa estar necessariamente todos ligados dois ligados juntos. O que que é sobrejetora? Quando todos os elementos daqui tem alguém ligado aqui. Pode repetir? Pode. No caso de sobrejetora pode. Mas o que que é? Injetora não pode repetir. Na injetora não pode repetir. Não pode ter isso aqui. Ah, então essa que é a diferença. Sobrejetora você pode repetir e na injetora você não pode repetir. É, na injetora você não pode repetir. É o que a injetora fala. Se você tem um elemento X aqui e um elemento X2 com X1 e X2 o F de X1 tem que ser diferente de F de X2. A menina 1 tem que dançar com o menino 1 por exemplo e a menina 2 tem que dançar com a menina 2. Ela não pode dançar com o menino 1 também porque aí não é injetora. Ah, aí é sobrejetora. Não, sobrejetora é se todos estivessem dançando. Ok? Ah, tá. Por exemplo se você tivesse aqui três meninas um, dois, três. Aqui ó essa vai dançar com essa e esse vai dançar com esse também e esse vai dançar com esse. Não é injetora. É sobrejetora. Não, também não. Não é nenhum dos dois. Injetora. Não, é injetora. Bijetora. Também não. Bijetora também não. Eu vou explicar o que é bijetora. Mas nesse caso tá vendo que não é sobrejetora por quê? Tem esse menino aqui que não dançou com ninguém. Ah, porque tem sobra. Sobra. Não é injetora por quê? Porque esse menino dançou com duas meninas. Calma. Então, sobrejetora tem que estar não pode ter sobra e injetora pode ter tipo ah, sobrou dois ali vai, por exemplo. Injetora não pensa em sobra. Em sobra você só pensa pra sobrejetora. Sobra você pensa sobrejetora. Pra injetora Ah, sobre sobra. Sobra. Sobrejetora. Injetora precisa ter o quê? que todas as meninas dançam com meninos diferentes. Não tem nada a ver com sobra menino ou não. Então é tipo número dois com número três ou número quatro com número cinco. São números diferentes. Isso. Pode ter menino sobrando ou não aqui na injetora. Pode ser que sobre que nem aqui nesse exemplo ou pode ser que não sobre se você tiver isso aqui, ó. Esse conhecer, esse conhecer, esse conhecer. Ok? Verdade. Ó, vamos... Então, nesse caso é injetora porque as meninas têm casais diferentes. Isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Você tem A e B. Deixa eu pegar uma outra cor. Um, dois, três. Um, dois, três. E você tem aqui, ó. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Tá? Essa função é sobrejetora? Não. O que que quer dizer sobrejetora? Que tem que ter... Não pode sobrar. Tá. No B, sobrou algum menino? Não. Então ela é sobrejetora ou não? É. Então ela é sobrejetora, tá? Não sobrou ninguém aqui que tava sozinho. Tá. Ela é injetora? Não. Por quê? Ah, ela é... Ela é injetora porque, ó, esse tá ligado com esse e somente ele. Então esse ponto aqui só tá ligado com um. Próximo ponto. Nossa, mentira. Pode ser os dois. Isso. Quando ele é os dois, ela é bijetora. Ah, então... Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok? Bi, de dois. Bi, dois. Então, injetora e sobrejetora. Verdade. Então aqui, ó. A bijetora... Ah, ela não tem desenho. Mas é quando ela é injetora e sobrejetora e sobrejetora. Os dois. E na minha mente. Ok? Uhum. Deixa eu ver. Ficou claro. Se você tem aqui A e B. E você tem o número... Deixa eu fazer maior porque... Aqui. A e B. Você tem o número um, dois, três e quatro. E aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco e seis. Se você tem um aqui ligado com um, três ligado com o dois, dois ligado com o dois, e o nosso quatro ligado com o seis. Ela é sobrejetora? Não. Por quê? Porque você tem... Ah! Ela é, calma. Ela é. Ela é sobrejetora. Por quê? Porque tem uma sobra ali de três, cinco e quatro. A sobrejetora. A sobrejetora. É quando a gente tem sobra ou quando a gente não tem sobra? Quando a gente tem. Não. É quando a gente não tem sobra. Olha aqui no nosso desenho aqui, ó. Então, eu tava... Confundindo. Isso tava certo. Eu só perguntei pra ver pra você ser confiante em uma resposta. Não é sobrejetora? Porque veja que o três não tá ligado com ninguém, o cinco não tá ligado com ninguém e o quatro não tá ligado com ninguém. Ou seja... Então, isso seria injetora. Tá. Essa é a minha próxima pergunta. É injetora? Eu acho que não, porque tem dois números ligados no dois. Agora que eu vi. Exatamente. Então, ela não é injetora, porque o dois tá ligado com o dois aqui e o três. Então, ela é bijetora. O que que é bijetora? Bijetora é se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ela é sobrejetora e injetora? Calma aí. Não, ela não é nenhum dos três. Pode ter uma função que não é nenhum dos três, tá? Ela não é necessária ser uma das três. Tem nome pra isso? Ela tem os nomes especiais quando ela é especial. Quando ela não é especial, ela não é nada, tá? Então, é vazio, nada? Não, vazio nada não. Vazio é quando é vazio. Ela só não tem um nome específico. Ela é uma função. Então, não existe. Não, ela existe. Você tá vendo que ela tá desenhada, tá? Não fala... Não existe vazio, porque não existe vazio. É quando não existe, quando não tem. Não é possível. Ela é possível. Ela só não é sobrejetora, injetora e bijetora. Ela só não tem esses nomes especiais. Ela só não é especial. Ela existe, ela funciona, mas ela não é especial, tá? Não é nenhum dos três. Não é nenhum dos três, ok? Então, ela não é injetora, ela não é, quer dizer, sobrejetora porque sobrou aqui esse povo aqui sem ninguém. Ela não é injetora porque tem um elemento daqui que tá ligado a dois. E ela não é bijetora porque ela não é sobrejetora e nem injetora ao mesmo tempo, ok? Mais um exemplo aqui pra você. Eu quero estar aqui. Mais um exemplo aqui. A, B. Um, dois, três. Opa, não. Eu vou fazer com o número. Um, dois, quatro. E, um, cinco. Beleza. A gente tem aqui, ó. Um ligado com um. O dois ligado com o três. O três ligado com o quatro. E o quatro ligado com o cinco. Tá. Minha pergunta é, primeiro, ela é sobrejetora? Não. Por quê? Ah, ela é. Por quê? Porque tem uma sobra ali. Sobrejetora é quando não sobra. Ah, então não é sobrejetora. Não sobra. Ok? Ó aqui no desenho. É quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, não pode sobrar nenhum. Então, não é sobrejetora. Então, não é sobrejetora. Vou anotar aqui, ó. Não sobrejetora. Ela é injetora? É. Por quê? Porque você tem uma... Ou dois ali. Que não tá com parzinho nenhum. E os casais estão... Com pessoas diferentes. Isso. Tá. É isso aí. Não tem nada a ver com esse dois aqui. O injetor é porque esse daqui tá ligado a somente um. Esse daqui tá ligado a somente um. Esse daqui tá ligado a somente um. E esse tá ligado a somente um. Por isso que é injetora. Tá. Então, nesse caso, é injetora. Ok? Porque todos os elementos que estão ligados com alguém estão ligados exclusivos com alguém. Ok? Uhum. Ela é bijetora? Não. Por quê? Ai, eu também não gosto quando a pessoa fala por quê? Não, você falou. Tá certo. Mas por quê? Bom, porque como nós estávamos falando, ela não é sobrejetora, portanto, sobrejetora não sobra nada. Isso. Se ela fosse sobrejetora, não sobraria nada. Ela não é bijetora, por quê? Pra ser bijetora, ela precisa ser o quê? Os dois. Os dois ao mesmo tempo. Se ela não é sobrejetora, ela não é os dois ao mesmo tempo. Então, ela só é injetora. Pra ser bijetora, ela precisava ser sobrejetora e injetora. Ok? Uhum. Então, não é bijetora. Ok. Beleza. Ok. o último exemplo aí. A, B. A gente tem um, dois, três, e a gente tem um e o zero. Um tá ligado com um, dois tá ligado com zero, e o três tá ligado com zero. Ela é sobrejetora? É. Porque não sobra nenhum elemento. Isso. É sobrejetora. Ela é injetora? Não. Por quê? Porque tem dois números ligados a um só. Exatamente. Então, ela não é injetora. E injetora, quando tem dois números, mas não estão ligados a um número só, tem parzinhos diferentes. Exatamente, parzinhos diferentes. Ela é, então, bijetora? Não, porque é sobrejetora. Ela precisava ser os dois ao mesmo tempo. Ela só é sobrejetora. Uhul! Very good, very good. Entendi. Entendi. Boa. Ok? Alguma outra dúvida? Não. Agora eu sei que sobrejetora não sobra exatamente nada. Isso. Sobrejetora não sobra. Em injetora, todos estão ligados com parzinhos diferentes. E o bijetora é os dois, também é o quê? Um e dois. Ok? Vamos lá. Yes! Pra que que a gente falou tudo isso, né? A gente tá aí relembrando o que é sobrejetora, injetora, bijetora, mas pra quê? Porque a gente tava falando lá de função inversa. Então, lembra que lá começou com função inversa. Por que isso? Porque quando a gente vai falar de função inversa, a gente precisa que a função seja bijetora. Pra que exista uma função inversa, ela precisa ser bijetora. Se ela não for bijetora, ela não tem função inversa. Só existe função inversa se ela for bijetora. Ok? E como nós sabemos, bijetora é sobrejetora e injetora. Exatamente. Perfeito. Ok? Então, aqui, ó. Dada uma função f, tá? Que vai de a em b, a função inversa que é essa f de menos um, ela vai de b em a. Então, inversa é ao contrário. Então, se ela vai de a, a f de menos um vai de b em a. Ela vai ao contrário. E lembrando que ali, quando é f, tem umzinho positivo ali em cima. Isso. Quando é só o f, tem um umzinho, mas a gente nem precisa lembrar. A função inversa é quando tem um menos um. Ok? Uhum. É pra significar a inversa. Ok? Ou seja, se a gente tem um par que é x, y em f, tem que ter um par y, x em f de menos um. Ok? É ao contrário. Uhum. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo o a e o b? Tá vendo aqui, ó? Vamos, olha primeiro, porque tem várias cores e esse também com o e. Olha pra cor preta, essas tetas pretas. Tá vendo, ó? Uhum. O um vai no A, o dois vai no B, o três vai no C, o quatro vai no D e o cinco vai no E. Tá vendo que ela é sobre a injetora. Todos os pontos aqui estão ligados com alguém. Sim. E injetora, por quê? Cada um está ligado com uma pessoa diferente. Então, parzinhas diferentes. Uma pessoinha diferentona. Isso. Então, ela também é injetora. Ou seja, F é a bijetora. Porque aqui, ó. Ela é sobre a injetora e injetora. Então, existe a inversa. Existe a volta. Ok? E a volta também é bijetora, tá? Tá vendo aqui, ó? Que o A vai no um, o B vai no dois, o C vai no três, o B vai no quatro e o A vai no cinco. Também é injetora, bijetora, sobre a injetora. Ok? Aqui é um desenho de VEM pra você ver. O que que é? Essa função inversa. E a função F tá indo ali no, se o A tá indo em B pela função F, a inversa vai do B pro A. Ok? Uhum. Como que a gente obtém uma função inversa? Então, se você tem F conhecida, como que a gente vai fazer a F de menos um? Então, vou aqui no exemplo pra você ver. Opa! Ai. se você tem F, que é esse valor aqui, ó. F de X menos 4X mais 7. Como que a gente acha a inversa? Como que a gente acha F de menos um? O que que a gente faz? Primeiro, a gente vai trocar aqui o nosso F de X, a gente vai escrever Y. Tá? Porque a gente já viu que F de X é igual a Y. Então, troca ali o nosso F de X por Y. Trocou aqui o nosso F de X por Y e escreveu aqui o resto. Copia o resto. O que que você vai fazer? Primeiro, você vai trocar X por Y. Ok? Então, aqui, ó, é Y. Então, a gente vai trocar aqui por X. Ok? Aqui, a gente tem o X. A gente vai trocar por Y. Ok? Faz essa inversão aí. Ok? Então, pegou aqui e trocou F de X por Y e aí, agora, você inverte. Onde é Y, coloca X e onde é X, coloca Y. Ok? Próximo passo. Isola Y. Então, isolar Y, ok? Jogar esse mais 7 pra lá, negativo. Pegar esse menos 4 que tá multiplicando pra passar pra lá, dividindo. Ok? Isola aí o Y. Isolando Y, você achou a função inversa. Aqui, a gente tá a nossa função inversa com Y. isolada. O que que a gente faz? Troca o Y por... A gente aí, no caso, troca Y por F de menos 1 X. Ok? Porque ela é em função inversa. Então, a gente troca por F de menos 1. Ok? E aí, a nossa função inversa é essa daqui. tá? Tá? Então, a nossa inversa é essa. Pra achar a inversa, é só seguir esses passos aí. Trocar F de X por Y primeiro, inverter X com Y e depois isolar Y. Uhum. Bem simples. Ok? Sim. Agora que é um novo exercício. Deixa eu pegar aqui um negócio pra conseguir escrever. Ó, o exercício. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui as notas. Um minutinho. Beleza. Você tá vendo, né, o... Tô. Beleza. Vou apagar aqui. Tô vendo o Calégio. Calégio. Eu nem já percebi. Notas. Nenhuma nota. Vou escrever aqui. É que eu quero desenhar. Peraí. Aqui. Fecha. Cadê o meu desenho? Eu quero desenhar. Não. Peraí. Deixa eu pausar aqui. Ok? Então, X tem que ser diferente de 315 dividido por 3. Que é quanto? 315 dividido por 3. Dá 1. Dá 5. 0. 5. Dá 105. Ou seja, X tem que ser diferente de 105. Tá vendo aqui? O nosso X aqui é X igual a 105. O nosso número de alunos que jogam vôlei é 105. E o B tá falando o quê? Que não pode ser 105. Então, tá errado. Então, tá errado. Ok? Então, o B está errado por isso. O C. É. O que tá falando aí no nosso C? Seu errado. Se isso pertence a esses conjuntos aí. Menos 100 até 200. Intersecção com 100 até 300. Eu acho que é certo. É certa por quê? Qual que é a intersecção? O que que tem igual entre menos 100 e 200? Tem que estar aumentando. Até 300 e esse 100. É, tá aumentando, não tá? Isso. Mas o que que é intersecção? Aqui, ó. Intersecção. Intersecção é os elementos em comum. Em comum. Tá vendo que aqui vai do menos 100 ao 200? Sim, faz o rabiscadinho. Então, tem até o 100 até o 200. Tá vendo que esse vai do 100 até o 300? Ou seja, passa pelo 200 aqui. Sim, então o intervalo é de 100 a 200. Exatamente, de 100 a 200. O nosso X tá dentro do 100 ao 200? Com certeza. Com certeza, porque é 105. Opa, 105. 100,5. 105 está aqui dentro, está aqui dentro. Ok? Por isso que é o nosso D. Mas eu vou ver ali porque não é o D. O D é óbvio, né? Tá falando de X é igual a 195. Não. 195... Não é. A gente achou que é 105. Então, X satisfaz a equação. X menos 105 vezes... X menos 195 mais 5 igual a 0. Então, X satisfaz quer dizer o quê? A gente vai pegar o nosso X igual a 105 e trocar ali. Então, a gente tem X menos 105. X menos 195 mais 5 igual a 0. Troca o X por 105. Vai dar 0 no primeiro. Isso. Ah, então ótimo. Você já viu, então eu já vou zerar. 0. Aqui vai dar... 105 vai dar... Pode ser... É, quanto que dá? Vamos ver. Vamos já ir direto. Então... Dá um número negativo, não dá? Isso, dá um número negativo. 195 menos 105. 105. Vai dar 0. Vai dar 9. Menos 90. É, menos 90. Aí já não é. Vezes menos 90. Ok? Menos 90 mais 5 igual a 0. Aqui tá vendo que vai zerar? 5. Vai sobrar 5. 0 mais 5 igual a 0. Então, 5 é igual a 0? E? Não. Ou seja, isso daqui tá errado. 5 igual a 0, oi? Tá bom? Ok. Como vai? Vai ver. A resposta é a letra C. Ok. Alguma dúvida? Não. Beleza. Só essas alternativas que dá vontade de dar risada, mas tudo bem. Ok. Aqui o próximo exercício. Tá aqui. Aqui. Bem que podia corrigir os outros exercícios. Qual? Os de casa do R22. Ah, eu dei uma olhada naqueles exercícios. Eles são bem louquinhos, né? Eles não têm muita coisa a ver com matemática. Eles são mais uma interpretação. Tudo bem. Mas depois a gente faz isso. É que esses são mais exercícios de vestibular. Aqueles lá são mais pra você treinar lógica. Eles são mais de lógica. Né? Então, vamos lá. Exercício 2 da Silvestre. Então, seja f de x, esse negócio bonito aí, a mais 2x elevado a bx mais c, em que a, b e c são números reais. A imagem de f é a semirreta, menos 1 a ao infinito. E o gráfico f intercepta os eixos coordenados nos pontos 1, 0 e 0, menos 3 quartos. Então, o gráfico a, b e c vale. Então, o que a gente tem? O que a gente tem? A função. A gente tem o intervalo da nossa imagem. E a gente tem esses pontos. Então, vamos anotar os primeiros pontos. Que é o que parece mais fácil. Então, a gente tem aí o nosso f de x, igual a a, mais 2, em t de x mais c. Ok? A gente tem isso. A gente tem pro ponto primeiro. 1 e 0. Vamos trocar lá. Lembra que a gente tem, quando a gente tem as coordenadas, a gente tem x e y. Então, vamos trocar lá. Aqui na nossa função. f de x é o nosso y, né? Lembrando que isso aqui é o nosso y. Então, vamos trocar por 0. Igual. Igual. A. A mais. Mais. 2. Elevado. B. Vezes 1. Mais c. Mais c. Eu nem vou colocar o vezes 1 pra já ir direto. Ok? Então, a gente tem isso aí. Ok? Pro nosso ponto 0 menos 3 quartos. Nossa senhora! Tá. 3 menos 3 quartos, igual a a, mais 2, elevado a 0, mais c, que é c. Isso. Ok. Perfeito. A gente tem isso aí. Agora, a gente tem que analisar essa segunda coisa que ele deu pra gente. Ele falou que a imagem de f, a imagem, deixa eu anotar aqui. A imagem, ela vai o quê? De menos 1 ao infinito. Ao infinito. Com uma bolinha a mais. Infinito. E além. Exatamente. Exatamente. O que que a gente tem? Tá vendo que a nossa função, ela é do tipo o quê? Um número, a, mais 2 elevado a um outro número, a um x? Uhum. Então, o que que a gente vai analisar? A gente tem que... A gente vai analisar por partes. Quando a gente tá falando de 2 elevado a um número, por exemplo, x, a gente tem o quê? Não sei se você se lembra, mas a gente tem um gráfico desse tipão aqui. Tá vendo que a imagem dele é só positiva? Com certeza. Ele só vai de zero, nunca encostando no zero, até o infinito. Ok? Até... Até além. Até além. Então, se a gente tivesse só 2 elevado a x, a gente teria uma imagem que ia de zero ao infinito. Ok? Uhum. Quando a gente coloca um elemento a, esse negócio mais um a, o que que a gente tem? A gente tem... Deixa eu pegar uma brincadeira. Um verde. A gente tem... Quando a gente tem a mais um 2 elevado a x, o que que acontece com a nossa imagem? Ela sobe, ela vai de a até o nosso infinito. Então, aqui, antes ali até o zero, quando a gente soma esse a aí, ele pula pro pra cima. Então, ele vai até o a. Deixa eu fazer aqui. O que que, então, acontece? Essa imagem, ela vai de a... Eu não consigo escrever. Aqui. Ele vai de a até o infinito. Porque você adicionou o azinho aqui. Ok? Uhum. Sendo assim, veja que o nosso... A nossa função, ela é desse tipão aqui, né? Um a mais um 2 elevado a um 1. Ou seja, a imagem, ela vai de a ao infinito. Mas ele falou que a nossa imagem, ela vai de menos 1 ao infinito. Ou seja, se a nossa função, a imagem dela vai de a ao infinito, que foi o que a gente descobriu analisando ela. E ele falou que vai de menos 1 ao infinito, a gente tem o que? Infinito vai ao infinito. Ok? Infinito é infinito. Ou seja, ele vai de a ou ele vai de menos 1. Ou seja, isso daqui é igual. Ou seja, o nosso A é o menos 1. É menos 1. Ok? Então, não saiu esse A igual a menos 1? Sim. É a análise da nossa função, ok? Então, eu vou apagar aqui. Pra ver se o que a gente vai fazer. Ok? Então, deixa eu apagar. E eu vou escrever aqui em cima que a gente descobriu. A, a gente achou que é menos 1. Opa, não, apareceu. Menos 1. Então, vamos trocar aqui as nossas funções. Ok? Nessas daqui. Em vez de escrever com 1, vamos escrever com o menos 1. Então, fica 0 igual a menos 1 mais 2. Mais 2 elevado a B mais C, tá? Não pode esquecer do B mais C. Aham. Menos 3 quartos igual a menos 1 mais 2 elevado a C. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui esse sisteminha. Vamos resolver. Como que a gente vai resolver? Vamos olhar primeiro pra essa daqui de cima. Então, vamos olhar aqui. Deixa eu escrever aqui no cantinho. A gente tem. Eu vou escrever dessa forma ao contrário, porque geralmente é mais fácil a gente fazer ponto assim, tá? Tá vendo que é igual. Vou só escrever lá de novo. Então, vamos resolver. Beleza. 1 menos 1, vamos passar pra lá positivo. B mais C. Igual a 1. Ok? O que que é 1? Quando a gente tá falando o que que é 1? Ai, que coisa mais estranha. 1 é 1. O que que a gente tem aí? 2 elevado a uma coisa. Ok? A gente tem isso. O que que a gente pode fazer? A gente chegou aqui. O que que eu posso fazer? Eu não sei como continuar. Tá vendo que isso daqui, a gente tá falando de potência. A gente tá falando de expoência. Então, a gente... Quando a gente tá falando de expoência, a gente vai ver isso mais pra sempre. Mas você já deve ter visto em algum momento. Quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 4 igual 2 elevado a 1, a gente pode fazer o que? Não sei se você lembra, você pode cortar 4 igual a 1. No caso, é falso, claro. Mas é mais ou menos isso. Ok? Lembra disso? Então, a gente vai ter que tentar fazer isso nesse negócio aqui. Ok? Então, aqui eu vou ter que transformar numa potência de 2. 2 elevado a alguma coisa. Como deu 1, 2 elevado a o que? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0. Então, eu vou trocar aqui. 2 mais B mais C é igual a 2 elevado a 0. Eu pensei em 2 elevado a 1, mas 2 elevado a 1 é 2. Exatamente. A gente tem aí os dois expoentes, certo? A gente tem as duas bases iguais. Correto? Corta as bases, fica B mais C igual a 0. B mais C igual a 0. Ou seja, B é igual a menos C. Ok? Pode passar o que pra lá. Tá bom. Então, a B é igual a menos C. Eu vou apagar aqui porque a gente vai fazer outra coisa. Deixa eu escrever aqui o que a gente achou. Então, B é igual a menos C. B é igual a menos C. Perfeito. Aí, agora... Faz a mesma coisa com menos 3 sobre 4, né? Vamos fazer isso com o 3 quartos igual a menos 1 mais 2 C. Ok? O 1 passa pra lá positivo. Sim, vai ficar menos 3 sobre 4 mais 1. Não tem a necessidade de fazer MMC, né? Esse dá pra fazer direto. Mas quanto que é? Você consegue fazer? Calma aí. Lembrando que ali embaixo do 1 tem 1. Então, fica 4 menos 4 sobre 4. Vai ficar aqui, ó. 3 quartos. 1 é o quê? 1 não é 4 quartos? Ah, isso que eu falei. Exatamente. Então, fica quanto? Vai ficar... Então, a gente vai ficar com... 4 sobre 4... 4 vai ficar... Nossa, calma aqui. Conta a mão é louca. Tá. Aí, dá... 4 quartos menos 3 quartos dá... 1 sobre 4. Sobre 4 igual... A 2 C. Passa o 2... Ah, não. Dá pra passar. O que que a gente tem aqui, ó. Eu vou apagar aqui de novo, mas lembra que a gente tem um quarto igual a 2 elevado a C. Agora tem que achar que número elevado... Calma. Não. Pera aí, ó. 2 elevado a C. O que que a gente tem que fazer? Fazer com que isso daqui vire uma coisa... 2 elevado a um número. Uhum. Eu esqueci que número que dá... Ah, é negativo, né? Uhum. Verdade. Olha, lembrei. Ó, a gente... Se você não lembrar de cara que é negativo, o que que você vai fazer? Aqui é um... 4 é o quê? 2 elevado a 2, né? 3 elevado a 2 igual a 2 C. 2 elevado a C. Quando a gente tem uma fraçãozinha desse tipo, a gente pode inverter a fração. Lembra? E fica o quê? 2. 2 menos 2. Ah, verdade. 2, sim. O que que pode fazer agora? Menos 2 igual a C. C igual a menos 2. Exatamente. C igual a menos 2. Vou anotar aqui. C igual a menos 2. E o B? Aí é... É só trocar ou não? Isso. A gente tem isso aqui, ó. Quanto que é o B, então? O B é 2. O B é 2, então. Exatamente. Beleza. Vou apagar aqui. Vamos lá. Porque a gente não chegou numa resposta ainda. Qual que é... O que o exercício quer? O exercício quer A vezes B vezes C. Quanto que é A vezes B vezes C? Quanto que é A? Menos 1 vezes 2 vezes... Menos 2. Menos 1 vezes menos 4, dá 4. 4. Ah. Ok? Aham. Então esse exercício, viu? A gente relembrou várias coisas, mas ele não é tão difícil, né? Não é impossível. É só ir com calma aí, lembrando o que tinha que fazer. Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Tranquilinho como esquilo. Tranquilinho. Beleza. A gente tem agora aqui esse exercício. Cadê ela? Ali. A gente tem o quê? Peraí que tá na frente aqui. A gente tem a inversa da função F, que vai em R até R positivo, ok? Esse mais um aqui quer dizer que é só os reais positivos. Com F de X igual a 2 elevado ao quadrado é a função G de R positivo a R com G de X igual a raiz de X, ok? Então ele falou que você tem aí uma função no F de X que é X ao quadrado, ok? E ele falou que a inversa é esse G de X que é igual a raiz de X, ok? Porque a função, e aí ele falou uma outra coisa, a função F que vai de X em Y é inversa de G que vai de Y a X, ok? Se o Goffi for X e o Fog for Y, tá? Tem duas coisas. Eu já tava pensando nisso. Exatamente. E aí a gente tem que pensar o quê? Considerando o esquema, proposição, razão, acima, pode-se inferir que as duas são falsas, a primeira é falsa e a primeira é verdadeira, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa e assim por diante. Ele quer saber se as afirmativas são verdadeiras ou falsas, ok? Ok, ok. Essa de cima falou que a função inversa de X ao quadrado é raiz de X. Por que que ela é falsa? Pra ser inversa a gente precisa que ela seja o quê? Bijetora, né? Ok. Bijetora. Agora, pra ser bijetora ela precisa o quê? Que ela seja sobrejetora e que ela seja injetora. Injetora. X ao quadrado. Eu vou colocar aqui o gráfico porque ele vai ajudar a gente. Você lembra do gráfico de X ao quadrado? É uma coisa desse tipo aqui. É um U. É, ela encosta aqui. Eu não consigo fazer, não consigo fazer porque eu tô falando com o dedo, peraí. Não. Não. Ela encosta. Tá, finge que ela encostou ali. Encostou. Tá lindo, maravilhoso. É, exatamente. É esse nosso luzinho encostando ali no zero, zero. Tá? Ela é injetora? Ela não é injetora. Por quê? Pega, por exemplo, o 2 e o menos 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4. 4. Ou seja, o que que tá acontecendo aqui com o X ao quadrado? A gente tem o 2 e o menos 2, que está indo no 4. Então, ela não é injetora. É sobrejetora porque tá ligando a... Isso. Ela é sobrejetora porque ela vai em todas as pessoas. Todas as pessoas estão ligadas com alguém. Mas, ela só é necessária você saber que ela não é injetora. Se ela não é injetora, então ela não é... É sobrejetora, não. Ela não é bijetora. Né? Se ela não é bijetora, não pode ter inversa. Pra você ter inversa, lembra que eu falei. Pra ter inversa, ela precisa ser bijetora. As duas coisas. Se ela não é injetora, então não existe inversa. Ok? Então, isso aqui tá negativo, isso aqui tá falso. Ok? Uhum. Beleza. Vamos ver agora essa segunda afirmativa aqui. Vou apagar porque senão não vai caber. A gente tem o que ali que ele falou mesmo? F de X em Y. E F de E. Ok. E ele falou o quê? Que o Goffin... Começou com o Goffin. Goffin. É igual a X. E o Fog... E o Fog... De X é igual a Y. De Y. É igual a Y. É igual a Y. Vamos ver aqui essa primeira. Vamos ver essa daqui primeiro. Então, o Goff. O que que é Goff? Goff é G de F de X. Ok? O que que é F de X? F de X, se você pegar um X, ele te leva aonde? Ele te leva no Y. Então, a gente tem aqui o quê? Que G vai virar o quê? Esse F de X vai virar o quê? Y. Ok? Porque o F de X é Y. Uhum. Beleza? Então, aqui o nosso F de X, a gente pode transformar em Y. O que que é G de Y? G de Y é o quê? Um Y que vai levar a um X. É X. Ok? Então, o que que a gente tem? Que o Goff de X é igual a X. Ok? Vamos ver agora ali a segunda. O Fog. Fog é o quê? F. F de G de Y igual. Então, G de Y é o quê? G de Y te leva no X. Isso. Então, F de X. E o X te leva no Y. E o F de X te leva no Y aqui. Exatamente. Ou seja, Fog de Y é igual a o quê? Y. Isso. Então, essa é verdadeira. Ok? Uhum. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Alternativa B. Ok? Calma aí. Calma aí, deixa eu raciocinar. Calma aí, por quê? Porque a primeira aqui a gente viu que é falsa, porque não é inversa, porque ela não é bijetora. Então, a primeira é a primeira. Ah, tá. Eu entendi. Entendi, porque deu verdadeiro. Ok. Deu verdadeiro porque ele falou exatamente isso. Isso daqui, isso daqui, deu certo. A gente fez a conta e provou que deu certo. Ok? Tá igualzinho aqui. Ok? Ok? Uhum. Alguma dúvida? Ah, agora tá... Bem. Tá certinho? Beleza. Aqui acabou os exercícios. Essa... Aqui tá a resposta, né? Acabou os exercícios dessa... Como é o nome? Desse capítulo. Esse era bem curtinho. Tinha poucos exercícios pra eu fazer. O meu nome disso. Ok.